Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao lado da minha sogra. Hoje nós vamos fazer aqui o unboxing dessa Starlink, é uma antena via satélite. Essa antena eu comprei ela no mês de junho, finalzinho de junho de 2022. Essa antena aqui demorou aproximadamente quase 5 meses, incrível gente, quase uns 4, 5 meses pra chegar. Eu fiquei preocupado, pensei que tinha perdido minha grana, entrei no reclame aqui, fiz grupo de WhatsApp, tentei encontrar outros compradores também, que demorou essa entrega, mas foi feita a entrega, inclusive eu mudei de cidade, quando essa antena chegou, eu já não estava nem mais aqui, já estava mais de mil quilômetros longe, e somente hoje na data... De que hoje, minha sogra? Hoje é 14. Hoje é 14, 14 de janeiro. A minha sogra que está do meu lado, ela vai me ajudar a gente a fazer o unboxing, é abrir essa caixa. Cadê uma peixeira, minha sogra? Tem uma faca? Não. Tem não? Não precisa não? Não. Vamos tirar aqui, eu acho que é por baixo aqui, eu acho que esse daqui primeiro, essas durex aqui, me ajuda a tirar aqui por favor, eu acho que nós vamos tirar essa fita. Se tiver uma peixeira, uma faca, aí ó, pronto, rasga esse negócio aí, pronto. Mas não vai aproveitar a caixa mesmo, né? Não vai aproveitar não, na verdade a caixa tem que levar ela embora, né? Então assim... Não, mas a gente saca ela para diminuir o peso. É também, porque ela vai ocupar muito volume, né? Vamos ver como é que... Vamos tirar aqui esse durex aqui. Deixa eu... Aqui ó, o meu sogro já trouxe aqui uma peixeira, já está auxiliando a gente aqui também. Isso, dona Luzia, vamos abrir essa caixa, vamos ver como que vem essa antena aqui dentro. Bom, ela abre de que forma? Assim, né? Para frente, assim? É. Vamos lá então. Abrindo a caixa... Ih, só tem papelão. Só tem papel aí. Só tem papel, é um suporte, proteção, né? Vamos tirar essa primeira parte aqui. Tira essa outra ideia, dona Luzia, para nós aí. O que é isso daí? É pesado? Não, ferrinho de suporte. Ah, isso aí é o suporte, né? É. Olha só, ele vem um papelão aqui embaixo, né? Dá uma olhadinha, ó. Vem um papelão aqui na parte de trás. Tira esse papelão de trás também. E aqui está a antena. Olha só, essa é a antena. Deixa eu tirar a parte dela aqui. Ah, está suja, né? Olha só. É poeira da viagem. É poeira, né? Da viagem. Ih, ó, está desmontando. Já está desmontando. Ajuda eu pegar aqui esses fios aí, dona Luzia, ó. Ele vem aqui com uma proteção na frente aqui, ó. O que é isso daí? Isso daí é o roteador, né? Ah, esse é o roteador, ó. Aí tem mais os fios aqui dentro. Olha como que vem dentro da caixa. Dá uma olhadinha. Tira esse cabo. Vamos desenrolar esse cabo tudinho para nós ver, dona Luzia, o tamanho desse bicho aí. Vai lá. Uns cinco metros. Ah, rapaz. E vem mais um outro cabinho aqui, ó. Vamos esticar esse cabo aqui? Vamos ver aqui para a gente ter uma noção aqui, ó. Vamos esticar aqui. O meu sogro já deve me ajudar aqui também, aqui, ó. Senhor Chico, só para nós ver. O tamanho. Ih, Senhor Chico, vai longe, hein? É mais de dez metros. Moço. Olha o tamanho. Esse cabo é comprido, menino. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é para nós botarmos a antena lá no meio do tempo para poder ficar dentro de casa, né? Olha aí. Nós vamos pegar até o coxiste do vizinho, né? É. É, aí, ó. Vai ter negócio? Vamos pegar até o coxiste do vizinho. Vamos esticar ela aqui para nós ver o tamanho aqui. Eu acho que a senhora vai sumir lá para dentro do mato agora, hein? Olha aí. Olha, mais de dez metros, hein? Moço, é grande, né? Vai lá mais perto da minha vida. Dá uma caminhadinha lá, por favor. Vixi, olha aí. Esse é a distância, ó. Mostrei minha vida, o tamanho aqui, ó. A minha esposa está aqui me auxiliando também aí na filmagem, a minha cinegrafista. Senhor Chico, tamanho bom, né? Dá o quê? Uns vinte metros? É, dá... Dá uns vinte metros. Dá uns quinta. Dá uns quinta, né? Vamos tirar o tema. Vamos, vamos tirar a dúvida. Ajuda eu, Chico. Eu acho que dá uns quinze metros, né? Uhum. O meu cunhado vai ajudar nós. Aí, ó. Pronto. Estamos fazendo aqui uma medição do cabo aqui. É, ela deve... Ela não é tão pesada, não. Eu gostei. É bacana, ó. É como se fosse um plástico. Eita, a senhora tem uma treina boa aqui. Vai lá no velho. Olha aí, mostra aqui, minha vida, aqui, ó. A sua mãe, filhidinha. Está dando um bastinho rápido. Não é não, é pão. Pronto. A treina, ó. O meu cunhado vai ajudar nós a medir aqui. Pronto. Vamos medir aqui o tamanho desse cabo aqui. Vamos tirar a prova real desse cabo aqui. Essa treina, ela é de quantos metros? Trinta? Acho que é trinta. Vamos ver o que que deu aí. Deu aí? Deu aí? Vinte? Deu quantos metros? Cinquenta. Aí, não é? Deixa eu ver aqui. Deu... Quarenta? Aqui, ó. Puxa mais um pouquinho aqui, ó. Quinze metros. Quinze metros, certinho. Quinze metros de cabo. Senhor Chico, o senhor acertou, viu? O senhor acertou em cheio. Falou que era quinze metros, é quinze metros. Aí, essa parte aqui, ela vai... Como é que é? O pezinho. Acho que tem que passar o cabo aqui por dentro, né? É. Não é isso? Eu também acho que é. Ou não? Ou é por fora, sim? Não. Você tem que passar o cabo aí dentro. Aqui dentro, né? É. Então, vamos fazer um... Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Dá uma olhadinha, minha linda, aqui perto, aqui, ó. Como é que é, ó. O cabo. Mas daí, eu acho que dá pra botar por fora. Só pra nós colocar aqui no chão, dá certo. É, é. Aí, ó. Ah, minha sogra, é por fora mesmo. Você quer que tampa a caixa lá? É, é por fora ou por dentro. Não. Vou botar lá no chão aqui. Olha aí. Que invocado, hein? Tem um lugarzinho de parafusar, ó. Tem um lugarzinho pra parafusar, tá vendo, ó. Aí, esse aqui é o roteador. O roteador é até pesadinho, né? Pesado. Esse pedaço aí, de certo, é dele, né? É. E esse aqui é pra ligar aqui, ó. Dentro da caixa. Vamos ver o que que vem mais aqui, ó. Vem aqui um manualzinho aqui, cheio de corujinha, ó. Adesivo. Ah, rapaz, eu vou botar no carro esse aqui, ó. Legal, hein? Quer mais, hein, dentro da caixa? Mais nada. Só isso mesmo. Nossa, vou fazer que nem a senhora falou. É, uai. Eu tô pra dizer que eu vou abandonar essa caixa. É. Porque ela ocupa muito espaço, mas também... Aí enrola esse negócio aqui, bem enroladinho. Mas também acaba que com a caixa dá pra deixar ela guardada, né? Porque vai ser poucas vezes que eu vou usar ela, né? Não sei. É toda vida, não vai não? Porque... Vai ser uma hora ou outra que eu não vai usar ela. Bom, mas é isso aí. Vamos sinalizar o vídeo aqui. Vocês viram aí o unboxing aqui. E assim que eu colocar ela pra funcionar aqui, eu vou fazer um outro vídeo aí. Obrigado por ter me ajudado. De nada, de nada. Nós tamo aí.